Se não tem mais outro jeito, se não for com você, não é ninguém Você tem meu segredo Só não deixa mais ninguém falar nada de mim enquanto não estiver presente Não tenha medo do que sou o sol falar porque essa gente tá na mente Sente o meu coração, abateu de um jeito estranho Não vai perder aí, não é melhor você me colar Orai, me colai Você sabe dançar bem, está comprovado Cantava-se com as suas costas e venho Levo ao meu lado E disse não a passar assim, não sabia o que estava fazendo Agora é uma pista que todos querem Vivo e saia da pista com você Não deixa mais ninguém falar nada de mim enquanto não estiver presente Não tenha medo do que sou o sol falar porque essa gente tá na mente Sente o meu coração, abateu de um jeito estranho Estou a perder aí, não é melhor você me colar Estou a perder aí, mas vou respirar Não posso, mulher, antes de te quebrar Deixei um chai, violado o animal Muitas sonhinhas que me molaram Muitas sonhinhas que me molaram Muitas sonhinhas que me molaram